Olá impressores, tudo bem? Nós sempre recebemos no direct, no whatsapp, no telegram a seguinte pergunta Essa plotter é com solvente de 30 mil vale a pena? Se você quer saber se uma impressora de 30 mil reais Para começar um negócio de comunicação visual ou decoração vale a pena Fica nesse vídeo com a gente Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Inscreva-se agora e também interaja com esse vídeo Deixa seu joinha, comenta o que você está achando E se você puder copiar o endereço desse vídeo e mandar nos grupos Para as pessoas que possam aproveitar esse conteúdo para aprender mais Você vai ajudar bastante o canal a crescer e é gratuito, todo mundo ganha com isso Antes de falar tecnicamente do assunto, eu quero que vocês parem para pensar Justamente na pergunta que a gente recebe Vale a pena? O que é valer a pena? Vamos entender primeiro qual é o significado da palavra pena Todo mundo tem ela na cabeça, mas quando a gente vê detalhado a gente entende um pouco mais Pena, sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada Repreensível, castigo, condenação, penitência Sofrimento, aflição Bom, então você viu que pena é uma penitência Uma penalidade que você vai pagar por algum objetivo E você vai pensar se você está disposto a pagar essa penalidade ou não Então a primeira pergunta é, vale a pena você investir o seu dinheiro e arcar com as consequências dessa decisão? Vamos entender um pouquinho dessa decisão Esqueçam agora o assunto plotter Vamos pensar em carro Brasileiro sabe comprar carro, gosta de carro Mesmo que você não entenda de mecânica, de detalhes, mas você conhece o assunto carro Responde para mim agora, qual carro é melhor? O de 30 mil ou o de 60 mil? Sem nem saber a marca, o modelo e os benefícios Você vai dizer que o carro de 60 mil é muito melhor que o de 30 mil Porque vocês têm consciência que um carro de 60 mil está em outro patamar Logo ele vem com outros benefícios Como maior segurança, um motor mais potente, mais econômico Maior espaço interno, mais conforto, interatividade, elementos digitais Então você sabe que se você puder optar entre comprar um carro de 30 mil ou de 60 mil Você vai comprar o de 60 mil Você só vai comprar o de 30 mil entendendo qual é a pena que você paga por ele Primeiro que não tem mais carro zero de 30 mil Você vai ter que comprar um usado Mas vamos supor que tivesse um carro zero Você saberia que seria um carro totalmente básico Sem ar-condicionado, sem controle de tração Um carro pequeno, com roda menor de 14 polegadas Enfim, uma série de benefícios que não tem no carro de 30 mil Você vai encontrar no de 60 mil Essa mesma lógica você deve aplicar quando você for comprar qualquer tipo de equipamento Em especial, equipamentos de impressão Ambos os equipamentos, o de 30 e o de 60, 70, 80 mil Fazem impressão e entregam para você adesivo, lona, papel de parede, fine art Uma infinidade de produtos Porém, a plota de 60, 70 mil Ela vai te entregar inúmeros benefícios que a de 30 mil não vai entregar Apesar de ambas aparentemente entregarem o mesmo produto Vamos pensar no primeiro elemento Se você está pensando em criar um negócio que seja sustentável Que ele possa crescer e tenha um equipamento confiável Saiba que as peças, o tempo de vida útil das peças do equipamento mais caro É maior do que a do equipamento mais barato Por isso que ele é mais barato Ele usa peças que possuem uma menor durabilidade Uma menor vida útil Logo, você vai ter que trocar com mais periodicidade de tempo Enquanto o equipamento de 60, 70, 80, essas peças duram muito mais Outro ponto para você observar está na curva de aprendizado Quanto mais caro é o equipamento, mais automatizado ele é É igual carro mais uma vez Você vai comprar um carro com câmbio manual ou com câmbio automático? Com câmbio manual você precisa aprender a fazer rampa Fazer rampa de ré Trocar marcha na hora certa para poder economizar combustível A troca de marcha errada vai fazer com que você quebre a caixa de câmbio Ou desgaste mais rapidamente as peças do sistema do motor Enquanto o câmbio automático você não se preocupa com nada disso Apenas acelerar e frear A mesma lógica estão nos equipamentos de 30 a 60, 70 mil Os equipamentos mais caros são mais automáticos Onde você praticamente só vai carregar a lona, o adesivo, o papel Ligar a máquina, fazer um teste de impressão e mandar imprimir Nos equipamentos mais baratos você precisa de maiores interações manuais Como de repente fazer alguma limpeza manual Ou fazer pequenos ajustes que você tenha que interagir com a máquina E não vai ser tão mais simples o uso dela E isso gera uma curva de aprendizado para você Se você está começando um negócio agora É melhor você ter um equipamento que te dê menos trabalho E te permita aprender a administrar o seu negócio A criar novos produtos, a vender esses produtos Do que você aprender justamente a manusear as coisas que não são tão automáticas Ou de repente fazer mais manutenções Enquanto nos equipamentos mais caros as manutenções são menores Mais automatizadas também Então isso é um ponto que você tem que pensar Outro detalhe importante que muita gente não vê A compra de um equipamento Ela deve ser vista no intervalo de 1 a 2 anos de uso E não o preço que você paga hoje Por que isso? Todo mundo pergunta quanto é o equipamento E qual é o custo de tinta por metro quadrado Que essa impressora vai gastar Mas o pessoal esquece de qual é o custo de consumo de energia elétrica Em operação do equipamento Equipamentos mais caros normalmente são mais econômicos Então quando você bota o custo de tinta projetado em 1 ou 2 anos de uso Você vai ver que o que você gasta no início Para ter um equipamento mais robusto Isso se dilui com o passar do tempo E ao final de 1 ano ou 2 Praticamente os dois equipamentos acabam ficando com o mesmo preço Os equipamentos mais baratos acabam consumindo mais energia E outro detalhe fundamental É a qualidade do tipo de tinta que esses equipamentos usam Normalmente equipamentos mais caros Usam tintas que são mais duráveis E também possuem menos elementos tóxicos Até tinta tóxica tem no mercado também Com equipamento eco-solvente Então você tem que observar isso Principalmente se você está pensando em fazer impressão para ambientes internos Para uma sala, para um quarto Ou para ambientes como escolas, hospitais Você tem que entregar um material que seja tóxico para o seu cliente E aí provavelmente isso você não vai encontrar nos equipamentos mais baratos Claro que pode valer a pena você comprar um equipamento mais barato Desde que você entenda que pena é essa Você vai ter um equipamento mais manual Com menor tempo de durabilidade das peças E que você vai ter um consumo de energia maior Enfim, vários elementos que eu trouxe nesse vídeo Você está afim de pagar essa pena? Se tiver, ele vale Então você vai comprar sabendo que você vai acar com muitos detalhes Para você observar Enquanto no equipamento mais caro As penas são outras, talvez mais leves do que a de 30 mil Se você analisar Tudo isso passa por você ter um planejamento Não faça simplesmente o ato de eu tenho 30 mil Vou comprar uma plotter e imobilizar todo o seu dinheiro nesse equipamento Se você fizer isso, você está começando uma empresa que não tem dinheiro Tudo que ela tem está lá numa impressora E se você precisar, por exemplo, fazer uma compra de insumo maior Para atender um pedido grande Você não tem dinheiro em caixa para fazer isso Que é o que é chamado capital de giro Se você só tiver esses 30 mil para começar uma empresa Pense direitinho se vale a pena começar sem dinheiro E eu sugiro duas alternativas para você começar uma empresa E ter uma plotter, ter impressão para vender E ter caixa também A primeira alternativa é não comprar uma impressora agora Já que você só tem 30 mil Comece a terceirizar impressão Procure no Google lá Empresa que terceiriza papel de parede Empresa que terceiriza banner Enfim, o produto que você tiver a fim de vender Comece a comprar produtos para revender E assim você vai fazendo uma clientela Criando caixa E quando você tiver um pouco mais de dinheiro Que dê para você comprar uma plotter E ter dinheiro em caixa Aí sim você compra Se você tiver a fim de comprar de 30 mil Você vai e compra e encara todas essas penas Outra alternativa é você Ao invés de pegar esses 30 mil e comprar uma plotter Você pega 20 Dá de entrada num financiamento bancário E 10 você guarda para ficar de capital de giro Inclusive, nós vamos publicar Nesse mês de setembro de 2021 Um material falando exclusivamente Sobre empréstimo bancário E assim que a gente publicar Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo E inclusive agora Já vou deixar o link de uma sugestão De um local onde você pode conseguir empréstimo Nesse exato momento Então você fica com 10 mil de capital de giro 20 você dá de entrada na plotter E o restante Os 50 mil que você vai financiar Por exemplo, para comprar uma plotter de 70 mil Você faz com que a própria produção da impressão Pague essas parcelas E a sua máquina vai se pagar sozinha Com o que você tem para vender Então é isso pessoal Esse assunto é muito controverso Tenho certeza que muita gente vai discordar Vai trazer outros pontos de vista E estamos aqui justamente para isso Para trazer assuntos Para que você possa pensar E criar uma empresa Que alimente esse mercado De uma maneira bastante saudável E que possa crescer E gerar bons frutos Mais uma vez Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha Comenta o que você achou Memita sua opinião Para as pessoas também conhecerem Seu ponto de vista E inscreva-se no canal Se você ainda não fez isso Também compartilha esse vídeo Nas redes sociais Para ajudar a gente Tá bom? Grande abraço para vocês E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho